A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículo 7 a 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida, ao entrades numa casa saudáia, e se a casa for digno, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Os discípulos de Jesus de todos os tempos, são chamados a serem missionários. Sair por todas as partes e comunicar a proximidade do reino de Deus. Levar a cura, levar a salvação, levar o seu erguimento para as pessoas. Mesmo quando uma pessoa não tem o dom dos milagres, mas ela tem o dom de fazer os outros se erguerem, melhorarem de vida, com a sua palavra, com os seus gestos, com a sua caridade. Quando alguém é capaz de fazer isso, o resultado é que o mundo se torna melhor, porque você existe e porque você se abriu para a força da palavra de Deus. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto